Nunca vi rastro de cobra Quando eu estava pra nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia mãe dizer Ai meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra macho pra danar Mamãe, aqui estou eu, mamãe, aqui estou eu Sou homem com a cara e como sou Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobos, homem, se correr o bicho Pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Como sou Cobra, homem, pega, come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Como sou Eu sou homem com H, e com H sou muito homem Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome Já tô quase namorando, namorando pra casar Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem Se torreiro, bicho pega, se ficar, o bicho come Porque eu sou homem, porque eu sou homem Menino, eu sou homem, menino, eu sou homem como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem Se torreiro, bicho pega, se ficar, o bicho come Porque eu sou homem, porque eu sou homem Menino, eu sou homem, menino, eu sou homem como sou Cobra, homem, pega, come Porque eu sou homem, porque eu sou homem Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem como sou Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem como sou Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem como sou Acabou Legenda por Sônia Ruberti